O juiz Bottas Agerson tem toda uma trajetória sobre jurisdição universal no que trata as questões de direitos humanos. E a contribuição dele aqui ao nosso Cone Sul das Américas tem sido fundamental por ter desvelado para o mundo os impactos da ditadura Pinochet. E no momento em que no Rio Grande do Sul se instala uma comissão da verdade, que será parceira no trabalho da Comissão Nacional da Verdade, constituída por lei federal e coordenada pelo ministro Gilson Dippo, que é uma comissão de Estado, a presença de Bottas Agerson é fundamental. Legenda Adriana Zanotto